E aí galera do blog do Arguilhe Beleza? Eu sou Rafael Barreiros, autor do blog E vou mostrar aqui para vocês como que acende o Chronic Instant Light Então, essa aqui é a criança, tá? Eu só coloquei ele aqui em cima do fogareiro Para acender o KM aqui Acabou de chegar também, eu vou fumar ele pela primeira vez Então vamos lá Pluguei na tomada O fogareiro Está aquecendo Opa! Aparentemente é aquela pólvora que ele tem Agora pegou os dois É Eu acho que está aceso Ele está todo branco já Não sei se dá para vocês verem aí Acredito que não Deixa eu desligar aqui o fogareiro Acho que dá para vocês verem É isso aí Já está pronto Ficou todo em pólvora Eu gostei bastante Então aparentemente dá para você acender em um isqueiro aí Se tiver um zip ou um maçarico pequeno também Tranquilo Agora eu vou fumar e vou testar para vocês Um abraço Um abraço Tchau Tchau